E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pois é galera, o mendigo tá estourado mesmo aí galera, tá viralizado o vídeo aí do mendigo Dando umas cantadas ali, dando um cheiro no cangote da DJ Nat Tá viralizado, se liga só Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer E no final do vídeo vocês deixam aí o comentário, se liga só Ele falou que meus olhos são bonitos É, são evasivos Gente, alguém conhece, alguém conhece É uma coisa assim que entra e o seu olhar acaba envolvendo Não sei, não posso explicar pra ele não Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer, é muito importante Deixe seu comentário aí abaixo Qualquer novidade a gente vai estar atualizando vocês É isso aí galera, até o próximo vídeo, é nóis